O perigo das sementes, de Ricardo Philipsen. O relato a seguir é um verídico, foi adaptado apenas para fins literários. Tudo começou com uma ideia que me parecia inofensiva. A partir daquele dia, na pequena artinha do fundo do meu quintal, eu deixaria as hortalistas completarem o seu ciclo de vida. Em outras palavras, eu deixaria elas produzirem sementes. Esperava assim, não precisava ficar comprando mudas e semente. Com tanta frequência. Eu não fazia ideia do que aconteceria depois disso. No início, eu fiquei fascinada. Descobri flores que jamais tinha imaginado existirem. Eu entrei em êxtase quando eu vi desabrochar a primeira flor da chicória. De um milagre exuberante. Ela passou a enfeitar minha horta. As primeiras sementes vieram, amadureceram, foram colhidas e semeadas. Se eu soubesse. Tudo parecia bem. As mudias cresceram como esperado. Mas algo que eu não tinha previsto começou a acontecer. Nem todas as sementes foram colhidas. Algumas simplesmente se espalharam desordenadamente pela horta. Caíram em canteiros que não lhes tinham sido destinados e foram levados por pássaros para lugares ainda mais indevidos. Eu acabei ficando com dó de arrancar as plantas. Aí não achei que as consequências seriam tão grandes. Com o passar dos meses eu fui perdendo o controle. E a horta ficou muito bagunçada. O alface nasceu do lado do tomate. As cenouras brotavam assim por toda parte. Frambuês e o psais cresciam ao pé de outras árvores. E os canteiros de flores da minha mãe. Agora eu estava infestado de comida. Talvez eu devesse ter parado. Mas acabei me acostumando com a ideia. E deixei. A natureza seguiu seu curso. Com o tempo não era mais apenas a bagunça. Eu tinha um outro problema. A horta tinha se alastrado por todo o pátio. O pátio até que ficou bonito. Começou a chamar atenção. E para não fazer feio, começamos a capixar cada vez mais. Eu poderia admitir para os vizinhos que eu não estava no controle. Comecei então eu mesmo a fazer os canteiros. Mas um problema. A produção ficou grande demais. E como todo mundo sabe, é pecado jogar comida fora. A solução, ou assim eu pensava, foi dar o excedente para os vizinhos. Mas um bago para um espinafre para outro. E um pouco tempo, eu tinha as crianças dos vizinhos grudadas na cerca pedindo morangos. Dias depois, eu observei uma dessas crianças andando de um lado para o outro. Com uma inchada na mão. Achando que aquilo era algo a ser copiado. E não foi só isso. Os vizinhos não entenderam nada. Ao invés de perceber que eu estava tentando me livrar das sobras. Eles ficavam felizes. Vinham para a cerca para a gente conversar. E insistiam em retribuir. Quando não era um convite. Um café, um pacote de biscoito caseiro. Ou um pedaço de torta das frutas da minha horta. Era um casaco que estava sobrando. Ou alguma outra coisa que eu talvez pudesse usar. Para me livrar das folhas que já não serviam para consumo. Eu jogava elas assim por cima da cerca. Para as galinhas dos vizinhos. Em pouco tempo, começaram a chegar os ovos para retribuir. Um amigo resolveu agradecer doando esterco de suas vacas. Ovos valem mais do que o resto das folhas. E esterco mais do que as poucas verduras. E logo, eu tenho que dar mais verduras. Mas e depois? Ganho mais esterco. Minha horta produz mais. E eu tenho que achar mais pessoas para quem dá mais hortaliças. Entrei num ciclo vicioso. Cada vez mais comida. Cada vez mais sorrisos. Mais conversas. E mais sementes. Eu já não preciso mais ir ao mercado comprar hortaliças. Faz anos que eu ganho tanta roupa. Eu não posso mais ir ao shopping comprar as minhas próprias. Mas passo tanto tempo na horta que mal sobra tempo para a internet. Nem lembro quando foi a última vez que eu assisti televisão. Sinto que... Eu estou perdendo o controle das coisas.